Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, vídeo de hoje de cabelo rosa, de marquinha, toda errada de som Diretamente dos Estados Unidos, vim pra cá passar as férias na casa de uma amiga minha E comprei algumas coisinhas, vou mostrar pra vocês, vou mostrar bem rápido porque tem bastante coisa Assim, tudo inútil, assim, nada demais, mas vou mostrar pra vocês, vou falar valores É... eu vou falar, tudo o que eu falar, eu vou falar em dólar, tá? Não é em real, é em dólar Tudo o que eu falar, você bota mais 7%, eu acho, de taxa E... acho que só, tá? Acho que só, tudo o que eu falar em dólar e bota mais 7%, tá vendo o que eu vou falar? Vamos lá, vamos começar aqui Uma tequila que eu adoro, não sou muito de bebê, bebê da alcoólica não, não gosto de cerveja, não gosto de nada assim Mas essa tequila daqui eu amo, ela foi uma amiga minha de Londres que me apresentou e eu adoro Ela tem gosto de danoninho, é de morango, tequila rosé Ela é... um litro e setenta e cinco Ela é bem grandona, ó, bem pesada Vou levar essa na mala Ela custou, acho que vinte e oito dólares, tá? Vou pegar logo o que tá na minha frente aqui, que vocês querem ver muito Meia da Melissa, ó, tem clube Melissa aqui, perto da casa da minha amiga Essa meia tem... eu comprei essa e essa só, tá? Essa parece que tem uma possessionzinha na frente, tá vendo? E essa aqui que é de abelhinha, não vai vender no Brasil, por isso que eu comprei um monte Um monte Um monte de gente começou a mandar mensagem, aí vou vender no Instagram da minha mãe Tem lojinha na da Barros, é da minha mãe, de desapego e tal Então vou vender lá Não sei se até vocês verem esses vídeos ainda vai ter meia Mas comprei bastante meia As meias foram... tava na promoção, era seis dólares Cada um, mas eu não tinha mais dinheiro Então tive que pagar tudo no cartão Então bota seis vezes cinco e pouco, que tá o dólar Mais o sete por cento de taxa, mais o F do cartão, mais não sei o que Então não fica muito barata, né, amiga? Aí foram essas duas meias Comprei isso aqui Ai, gente, da Belha Fera, olha que lindo Uma espátula, né, de cozinha O Lumiere e o Orlox Olha que lindo Isso aqui foi, acho que onze e pouco, tá? Dólares Comprei, vou mostrar isso aqui também Minha amiga pediu pra comprar pra minha filhada Olha, duas calças da Gap Foi dez dólares cada uma Essa daqui, uma amarelinha Tá? Bem bonitinhas Dez dólares Um joguinho, não podia faltar Aqui, ó Eu já tenho esse jogo, eu tenho ele grande na minha casa Eu amo esse jogo E esse aqui é... É... Ele é pequenininho pra bolsa Entendeu? Então... Eu comprei ele pra levar na bolsa Pra levar pra viagem Ele é pequenininho Eu adoro esse jogo Conect 4 Tem no Brasil, mas tem do grande Então esse aqui é de bolsa Eu paguei oito dólares Tá bom? Esse aqui Quebra-cabeça Minha mãe ama quebra-cabeça Então eu comprei, acho que seis ou sete quebra-cabeças pra ela Esse aqui Esse foi vinte, eu acho Acho que é vinte dólares Vinte e um dólares Quebra-cabeça no Brasil também é caro Tá, gente? Ah, não Esse aqui, ó Esse aqui foi vinte e um dólares E esse aqui foi dezoito dólares, eu acho Aí você comprava o primeiro O segundo Tinha cinquenta por cento de desconto Tá? Aí, isso Aí Esse Quebra-cabeça também Já tirei da caixa É de Lego Olha que lindo Aí eu vou levar assim Esse quebra-cabeça aqui Vou tirar da caixa, né? Pra levar Esse foi dez dólares Comprei no Na Amazon Comprei esse aqui No Amart De chocolate Acho que foi onze dólares Um monte de Tipo de De Hershey's Tá? Esse aqui pro Boeing Nada demais, né? Não que não tenha no Brasil Mas é pra Pra levar uma Uma pra ele Tá? Um presentinho pra ele Esse molho aqui O marido da minha amiga Pediu pra comprar No Amart Também foi Três e pouco Quatro dólares Eu acho É bem grandão Ah, gente Comprei tinta rosa De pintar o cabelo Dá pra ver, né? Ela vem numa caixinha Cadê a caixinha? Eu guardei a caixinha Ah, não guardei a caixinha É da L'Oreal Ó Esse aqui Eu comprei cinco, né? Porque esse aqui dura Depois se quiser Eu faço até uma resenha dela Pra vocês Mas dura uns vinte dias No cabelo Tá? Eu comprei cinco dela Pra ter, né? Pro Brasil Vem com a luva Vem um negocinho aqui Comprei esse joguinho aqui Acho que foi Sete dólares Tá? É Cinco Linco Linco Cinco Ou o nome dele Alguma coisinha Ele é bom pra Ele prende na bolsa Tá vendo? Dá pra levar Pra qualquer lugar Ah Esse carregador de celular Aquele que tu bota o celular aqui Carrega Foi acho que Cinco dólares Naquela Five Below É tipo Lojinha de um real Que tinha no Brasil Que não existe mais É Tem aqui tipo Tudo cinco dólares Agora já tá aumentando também Tem mais Mais coisa Além de cinco dólares E isso aqui também Foi nessa Five Below Mas foi acho que Seis ou sete dólares É uma luz de LED Ó Ela vem com um controlezinho Aqui ó Vem no controle Aí muda Aí pisca Aí faz um monte de coisa O que você comprou isso? Fernanda Não sei gente Eu gostei Eu tinha visto de um amigo meu Que ele tem uma que ilumina Assim pra tirar foto É como se fosse um flash Mas a dele é muito melhor Eu fui ver aqui Quanto que custa A que eu queria de verdade Custa 96 dólares Entendeu? Então vai ficar pra próxima Eu paguei seis Seis ou sete dólares Nesse aqui Ah O que mais? Ah Comprei esse aqui Que é aquele de carregar celular também Tu bota o celular em cima Carrega Tem dois Tá vendo? Acho que foi dez dólares Esse Esse eu comprei pro meu namorado Aqui ó Tá vendo? Dá pra botar dois celulares Pra carregar Só encosta o celular assim E carrega Comprei papel Gente Olha esse papel Tudo culo Ah mas tem no Brasil Tem mas eu queria esse aqui Neon que eu vi agora O que eu vou fazer com isso? Não sei gente Vou fazer cartinha Vou picotar E fazer não sei o que Mas eu adorei Esse foi no Walmart Foi acho que Quatro dólares Cinco dólares Uma coisa assim Mas quebra-cabeça Esse foi no Walmart também Comprei pra minha mãe Acho que foi dez dólares Mas quebra-cabeça Esse eu acho que foi sete dólares Mas quebra-cabeça Esse acho que foi dez dólares também Tudo colorido Minha mãe adora Essas coisas de paisagem Colorido Essa funcozinha Olha eu amo funco E eu falei Não compro mais funco na vida Mas quando eu vi essa daqui Já era moça É daquela série Panã Tá vendo? Eu já vi que ela não fica em pé direito Não consegui botar ela em pé Ali em cima Mas vamos ver Olha de bolsinha De casquete Linda Aí eu comprei a lourinha Porque eu sou eu lourinha Mas tem acho que Tem a pretinha Tem a moreninha Não sei se tem ruiva Mas é da série mesmo São lindas Eu queria uma de cara Mas eu comprei só a eu Entendeu? Só a lourinha Incenso Vim pros Estados Unidos Pra comprar incenso Incensozinhos Comprei porque é colorido Comprei porque é colorido Todo lindo A caixinha é linda Vem acho que sete de dez A setenta incensos Foi quatro dólares Tá? Aqui quatro dólares Foi nessa faz de below Também Ah, eu comprei um ring light Ó, daqueles que ficam coloridos Acho que foi dez dólares Foi na faz de below também Bem legal Eu tenho apoio de celular Porque eu já tava gravando Esse vídeo com ring light Inclusive, né? Porque a luz tá Tá merda Mas tá bom Só pra ver rapidinho Porque eu vou tirar Tudo de caixa aqui Pra guardar na mala Que eu já vou embora Então eu tô gravando Esse vídeo bem rapidinho Ah, esse aqui Eu não sei o que que é Porque é pros pais Da minha amiga Ela pediu Negócio de vitamina Ah, escova de cabelo Do Boing Tá? É daquela marca Tango Teaser É uma marca de escovas Minhas escovas são nessa marca Inclusive Mas a de cachorro Tava 120 reais No Brasil Acho que eu paguei Oito dólares Tá? Essa aqui é a de cachorro Ah, mais tinta Marcial de tinta Negócio de tinta Luva de tinta Ah, essa base aqui Que eu queria, ó Da L'Oreal Ela é branca Quer ver Ela fica da cor Que você Ó, tá vendo Ela é branca Mas ela fica Da sua cor Ó Tá vendo Depois se quiser Eu faço resenha Disso aqui Pra mostrar Acho que eu paguei Oito dólares Um jogo Mais um jogo Esse Acho que Como é que é o nome? É Match Match Esse aqui das princesas Ó Não vou ensinar Como é que joga Agora Mas acho que Foi 15 dólares Esse Tá? Pra quem gosta Do joguinho E Ó Última coisa Achei que foi Grande Gente, olha o tamanho disso É uma Jenga No Brasil A gente chama de Jenga É uma torre Olha Enorme Enorme Eu tenho dela Aquela pequenininha Né? É mais ou menos assim A que eu tenho Né? É proporcional Mas é pequenininha Assim Cara, sei lá Tava 12 dólares Tipo 60 reais Na fase do Bilu Também Gente, eu preciso dela Onde eu vou colocar isso? Não sei Não sei Mas eu preciso dela Imagina a mesa Aí no chão Assim Ai, muito legal Muito legal Eu amo jogo Adoro jenga E Esse aqui Aqui é o tamanho das peças Tá vendo? Tudo bem, Grana? É pesada a peça Eu vi que cabe na minha mala Assim, ó Gelado Entendeu? Então Vou dar um jeito ali E é isso, gente Tá? Foi só isso Que eu comprei Só coisas Que eu precisava muito Entendeu? Eu espero que tenham gostado do vídeo Um beijo Até a próxima E tchau, tchau